Música Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sei que eu não sou a Mayara, mas... Hoje nós vamos fazer uma gelatina de dois sabores Eu estou aqui com a minha prima Júlia, ela tanto queria fazer um vídeo, então ela tá aqui A gente vai fazer uma gelatina de dois sabores E... é roxo e vermelho, então eu vou ter que usar quatro pacotinhos de cada cor Essas são as gelatinas Essas são as gelatinas Essa aqui é gelatina Royal, é morango Então eu tenho dois pacotinhos de cada E a gelatina também é Royal, só que é roxo E eu tenho quatro pacotinhos, né? Dois pacotinhos de sempre Uma sabor morango e a outra sabor uva A gente vai precisar de uma kombuca, um potinho, não sei como vocês falam Depende, se você fizer muito tem que ser grande, se você fizer pouco deve ser pequeno Uma caneca que no máximo tem que ter uns... um litro... um litro... um litro... um litro... um litro... porque cada pacotinho você tem que usar 250ml de água... água quente e água gelada... então eu vou ter que usar uma caneca... e um potinho para botar gelatina... não é difícil... é super fácil... então eu vou ensinar a vocês... então se você quer aprender... vem comigo e com a Júlia... Eu vou estar utilizando esse misturador de vitamina... então são 500ml... aqui tem 500ml... agora nós temos que estar esquentando 500ml de água por 3 minutos no microondas... Agora é só tirar... a água do microondas... cuidado que vai estar quente... então segura por cima... agora a gente vai retirar... vai cortar... a gelatina... E vai jogar... espera... ainda não... deixa eu ver outro... espera... Primeiro de morango ou primeiro de qualquer cor... é... escolha qualquer cor... a gente começa pelo morango... é... vai joga... e tem que mexer... depois... porque tem que dissolver bastante... Para parar de mexer... Mexemos no mínimo por 30 segundos... Vamos passar agora isso aqui para uma jarra maior... ela tem 1 litro... e agora nós precisamos de... 500ml de água gelada... agora com 500ml de água gelada... vamos jogar... aqui dentro... e mexer... Agora... vou dar... me soltar... e jogar... dentro... desse potinho... Agora... vou dar... me soltar... e jogar... dentro... desse potinho... Agora nós vamos passar isso aqui... e deixar algumas horas... no congelador... ou alguns minutos... eu vou falar ao certo... quantos minutos... quantas horas vão ficar lá... A gelatina dê... dentro do congelador... até que ela endureça... a um ponto certo... que dê para jogar a outra gelatina... enquanto a outra... está dentro do congelador... nós iremos fazer... a de uva... E aí... avilha... Me e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E daí eu vou fazer vários quadratinhos. Agora eu vou tentar passar esses quadradinhos pra outra gelatina. Eu não sei como eu vou conseguir fazer isso. Mas eu vou tentar, né? Vou pensar no sei lá. Vou jogar assim, né? Gente, deve ter ficado uma delícia isso. Eu provei alguns pedacinhos que ficou no meu dedo. E meu Deus, tá muito bom. A parte de cima é de uva, né? A daqui é de morango. Aqui embaixo é porque não dá pra ver, mas é assim. Morango, aqui tem uva, e aqui tem mais morango. Morango, uva, morango. E aqui em cima tem mais uva. Eu tô prontíssima pra comer. Mas eu só vou comer amanhã. De manhã. Porque eu tô, tipo assim, querendo comer. Tipo sobremesa do almoço. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Assinar os favoritos e se inscrever no meu canal. Um beijão. E eu demorei bastante pra fazer tudo isso. Olha, eu comecei, sei lá. Mas... Umas sete. Sete horas, por aí. E eu tô acabando uma hora da manhã. Até porque é bem difícil mostrar, mostrar, mostrar. Porque se não mostrar assim ia acabar muito mais rápido. É isso. Então realmente espero que vocês tenham gostado. E valeu. Valeu pelo esforço. Eu acho que vai ficar muito bom. E tchau, tchau. 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 Agora com 500ml de água gelada, vamos jogar aqui dentro e mexer. Mãe, 500ml mais 500ml não dá um litro não? 500ml aqui é só um litro. Mas aqui não ficou com um litro. Mas aqui não ficou com um litro. Ah. Eu acho que dois litros. Tem que mexer muito, viu?